Essa aqui vai... Mais, mais... É? Pior de tudo que eu tinha mapa Vão ficar todo mundo juntos, já separou todo mundo O cara botou bolinho e vai achar que aqui é farmácia É a Ghostface Que gracinha! Que gracinha Que gracinha Nossa Ah não Ele tá com o Franklin Tá Que beijo Cadê o 6? Cadê o 6? Cadê o 6? Tô atrás de você Ah beleza Eu vou cair ali Tô 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 Nossa, Lamar, que linda! É o gerador, gente, vamos zoar Caralho, ele é muito ruim Ó, acertou com um xixi Ó, vende esse gancho aí Ó, vende esse gancho aí, ó Tá, vai, vai, Will Aí foi pra lá, aí foi pra lá Tá levando pro seu, Marcelo Qualquer outro gancho mais longe que ele for levar, não vai dar certo Vai não, vai não, vai não Precisa levar hit, porque ele não vai te seguir, não A gente vai desistir Ele é que tá, velho Cadê, cadê o Will Tá comigo Nossa senhora Gostou aí, Will Eu tô nesse gancho aqui, ó Eu tô aqui, ó Aquele tem que ir lá do Marcelo, Will Marcelo é pra lá, vai pra lá, Marcelo Ah, mentira! Vai pra lá, Will, vai pra lá, isso Eu tenho um break, eu tenho um break Eu tenho um break, eu tenho um break Aí, aí, só uma gola Ai, ai, só uma gola Cara, vou eu Isso Lá vai, diga, diga, diga Eu vou gastar um break, agora Não tem gancho não, tem gancho não Bota, bota, bota Tá, mano, tá bom Não tem gancho não Não tem gancho Não tem gancho não Ai, putz Tô com medo Espera, Marcelo, Marcelo, o tapinha levanta Aí Aí Cadê uma caixinha de ferramenta? Ô, vê aí Vocês ficam pegando os trens Tô na pauta Tá com medo de pegar Tá comigo Não, tá não, vai então Tá com medo Tô na pauta Tô na pauta Tô na pauta Tô na pauta Quem pegou minha caixa de ferramenta? Eu não peguei não Só com kit match meu Tá comigo, vai pegar Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ele tá no gerador, né? Tô no meu lado Will, onde você tá aí? Ah, quebra aí Quebra aí Vai pro outro Mano, mano Ele tá comigo Tá comigo? Coitado cara O cara foi um espinho Eu pensei que o cara era bom Saúde-me, saúde-me Vamos se curar aqui, Marcelo Lata no mesmo lugar, Marcelo O gás voltou, cadê, cadê? Ficou o dano de costa pra mim, eu peguei O gás aqui voltou, o gás aqui voltou Vai, vai, vai Tá aí, Wil, quebra o gancho, Wil, quebra o gancho Eu quero pegar Espera eu pegar primeiro Cure aqui, Marcelo Apenca você, Marcelo Apenca ele Você volta, olha esse volta aqui Ele, é que ele me pegou Aqui o cabra, aqui o cabra Eu tô 90 não Vou curar a máquina toda Cai, cai Vou redar pra cá Ele tá estressado não, velho Aí ó, pegou, pegou, pegou Fica perto, fica perto, vou ver que eu vou lançar aqui Vai cair Vou levantar com o break Vou levantar com o break Faz a hora que eu dei Faz a hora que eu dei Quebrei Vem cá, levanta lá, levanta lá Ele tá curado Calma Ele vai me pegar, vai me pegar Passa mais pra cá, vem aqui com dois lados O gancho voltou, viu? Não, anda não Que isso? Que isso? Vai cair todinho Fica com ele Pegou, pegou, pegou O gancho voltou Vai cair Vai cair Não vai dar certo Dá só, calma Primeiro gancho o cara fez Agora ele tá campeando Vão se curar gente Não adianta ir no doido não Cura, cura, cura Não vai dar errado Ele tá campeando Cura, tem que curar, véi Vocês tão dentro do combo daí, ó Vocês dois aí perto do outro, ó Aí cura, cura Eu curto comigo agora não, na frente Foi de vocês que estão que cura Tem um break ainda? Tchau, tchau, tchau Porra, pra ver aqui Pra ver aqui, mano Tem um break, bro? Tem Beleza Tá Que feia se não entrar nesse jogo Que mentira, cara Dá pra quebrar o gancho aí Quebra o gancho, quebra o gancho Ah Ah Não é esse aqui não, ah O cara é esse, o gancho? Eu não sabia, pô Tentei pra agora, cara Parece fechou Aita, porra Porra, véi, vocês deram mal demais, véi O Will não falou nada, porra Eu tenho um break, banheiro Então vou levar pra loja O Will Eu não tava com a caminhada pra ali Eu tava com a caminhada pra outro lado Tá Só Tá com você aí, Duda Márcia? Cadê um? Eu vi a câmera pra suas costas O gancho voltou Eu quero fazer Não, não Tá comigo O gancho O gancho Ah, tá, tá Isso, isso, isso Ele voltou Ele tá morrendo, morrendo Ele tá morrendo, calma Dá pra quebrar? Dá não, dá não Dá não, dá não Dá não Ele voltou Ele voltou Tá Ele voltou Tá Ele voltou Ele tá em pé né Essa set é boa, não é o Felipe? É... Pra isso é melhor do que... Tá comigo Ele tá esperando, né? O que ele tá fazendo? Eu vou cair aí Vem cá, vem cá, vem cá, vou curar aqui Mag, cadê a Mag? Eu tô aqui, eu tô aqui Tá aqui, ó Vem cá, vou curar, vou curar Ai, ele leva pro gancho Não, aqui não tem gancho ainda não Outro gancho, outro gancho Outro gancho Vem cá, vem cá, vou curar Aqui não tem gancho não, velho Caralho Caralho Vem pra perto, Goyon Que aí eu... Ativo a funcionalidade aqui do... 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 do Perc Tô te esperando, eu não gosto que ele voltar, peraí Cadê eles andam vendo? Tá aqui comigo ele Tá aqui comigo ele O Gol já se não voltou ainda, mano Beleza Ele levou pra lá Ele foi pro basement Ele foi pro basement Ele foi pro basement F*** Falou Quase que eu saí Ó Vamos curar agora Agora tem que te escurar Aqui... vocês estão antes Você está no final Boião, vem para cá Eu ouvi o Marcelo, eu ouvi o Marcelo Cadê, cadê? Fica parado aí Marcelo Will, ele está aqui, vai para a sua esquerda Direto, 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 vai indo Ae Edu Direito agora, isso, vai, vai, vai Esquerda, esquerda, esquerda Não vai dar para curar não, vai dar para curar não Nós dois não Nossa senhora, ele é muito ruim Vem cá Will, 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 vem, vem Para a gente curar, pula aí Vou trocar de gank É, cura aí, cura aí Tem que curar aí Ae Will Ele está com flecha não Ele está com flecha não Já saiu Vai dar para levantar aqui, hein Vamos ver aqui Aaaaah Achei que o gancho era aqui, cara Eu trolei Vai dar para sair, não vai? Acho que vai Não deu Não deu, velho, retira Já tinha enchido, já tinha enchido 100% Tem um brego Já era, já era Esse beijo que ele encontrou aqui foi foda, né mano Tem que sair de perto, velho Tem que sair de perto Não dá para brincar próximo Só foi divertido Só foi divertido, assim É ele Ele está Ele está Vale bom, aí você vai voltar Veta comigo Caralho Caralho Mano Não dá para levar no base não Relaxo Ah, tem gancho e tempo Não dá tempo não Não dá tempo não Não dá tempo não Está com medo, está comigo Está comigo Vai Vai É, minha maleta foi pro saco É uma maletinha aí perto aí, ó Tchau É, se acabar o tempo aí já era Do flank Não, não, não Já foi, minha maleta já foi Cura, cura, cura Ele está indo para aí Vem para aí Vem para aí Tá não, tá não Ele está machucado, vem aqui Ele está com um boião aparecendo Caralho Como é que você te pegou? Deixa eu segurar Não tem mais um 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 Relaxo Se cura aí Já está indo para aí Não tem mais um Olha o cara Cara, se fosse o automófo Nós tinha feito muito mais coisas Caralho Esperamos Vai vir em mim Ah, bugou, cara Bugou Bugou Caralho, ele vai quebrar o lance? Fleta, eu to aqui... Ó a flipa, velho, eu to aqui em cima aqui, velho Ele ta com filha, porra Eu acho que o time é de agora Esse caminho é muito ruim, coitado Pode gerar a dor, hein, pra fugir Ah, não tirei Não tirei, não tirei Tá na armada aqui Procura hatch, não cura hatch Tá ultima? Não, não cura hatch Nossa, o Wizz tá quase morrendo, velho Você deixa ele no chão e morre Pega o dano na armada, hein, velho Vou sair e eu vou aí Tá bravo, tá bravo Você vai saber que eu tô A live do Will tava lá, gente Se vocês quiserem Ah, soltei de 10 pelo PicPay, dá pra comprar o quê, velho? Não É o quê? Eu nem sei o que é, não Soltei de 10 reais pelo PicPay Que lado que foi? Que lado que foi? Não sei, sumiu Ai, então te quero ver Que legal, velho Ele não fala nada, velho Ué, ele não viu não, ele não viu não, mano Ele não viu não, mano Nossa, o gancho do gancho tá longe pra cá Ah, não, tá perto Só uma pergunta É outra Essa pack Essa pack do gancho, ela Cabra gancho rápido? 3 segundos, eu acho A maleta é 2 segundos, eu acho que é 1.8, sei lá Ah É, a vaca da vantagem você vê as auras, né, velho Igual aquele canto que a gente tava lá, só tinha 2 gancho perto Por causa da ferenda E o Will achou escotilha Ah, ele achou escotilha Duas vezes a, mano, que cara surtudo Ah, esse Nossa, velho, o cara tem ficado estressadão Ah 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 Ah, tinha meu celo lá Terceiro celo Ah 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 Ah